Que terrível desatino nos embebeva, meu pai! Que força! Como um ensino nos leva em cima de um fio que sai de mim e que vai até ao fundo de ti e de ti regresso a mim e não o corto e me ata e toda me embrulho em ti e o ar do ar que respiro vem de ti e a dor que sinto e o que renego e desminto é a verdade de nós. Aquilo que foge à voz é bem a nossa razão de existirmos um do outro e um no outro. Que está torto o mundo que nós fizemos de nós no meio do mundo, sem fundo. E eu não sei. Diz quais os termos destes contratos extremos que eu só conheço o que faço. Conheço aquele laço que faz um só de nós dois. Oh, meu senhor e meu pai, meu amante, meu dono, tu que me arrancaste ao sono da razão e nos criaste num todo. Parto mais parte de uma só razão obscura. Estrela de grande altura em cima de água. Fogo! Entra por mim adentro! Pai! Priepo! É o que lembro! Não sinto nenhuma mágoa. Lava-me fundo a desordem! A alta torre subi. Fazes-me tu e a ti faço o braço do corpo que é braço de um outro corpo ou muito limpo do sopro. Atraveste o corpo. Sou teu senhor e teu dono. Tiro do fundo do sono o mais alto do teu corpo. Abre-me a porta do quarto. Deita-me nua na cama. Desmaia-me nos teus braços. Enche-me de ti até que o mundo me reconheça. Ou se lá em baixos passos ou então pé-ante-pé me reconheça quem chama. Entra por mim adentro! Entra e desfaz-me! É o meu quarto, pai! É a minha cama! É contra a lei! Eu sei! Mas é já noite! Já no ar se erguem as chamas. Já a torre está no ar. Já o ar arrebata. Já tuas mãos me desatam. Já estou nua nos teus braços altos. Já rejubilo com o teu nome. Já esse nome é o mundo às labaredas. Já o que estava fechado está aberto. Ainda nada está apreendido. Mas tudo está ensinado. E o errado está certo. E ao inverno, por decreto, está o pai condenado. e a filha por arrasto. E a filha por arrasto.